Mas não vai resolver, não vai resolver ir lá, entregar a quem tem os centros de dia, que agora ainda estão a funcionar em apoio domiciliário, mas os lares, etc, etc, não vai resultar continuarmos a ir lá, de 15 em 15 dias, de mês a mês, entregar duas ou três caixas de máscaras, não vai resultar. Eles têm de saber também ao nível da previsibilidade, digamos assim, dos gastos futuros, para se poder fazer uma programação a este nível. O que é que podem contar da Câmara? É isso a ver, da Segurança Social tem vindo a aumentar um bocadinho os apoios, mas continuam a ser muito deficitários. E depois, imagine o drama de quem gera estas casas. O drama é dizer assim, ou facilitamos, ao nível dos equipamentos, da troca dos equipamentos descartáveis, e podemos ter problemas, e depois, atenção, a solidariedade do Governo tem-se visto, em relação principalmente aos lares, que quando há problemas passa a ser um problema dos lares. Parece que não é dos problemas que há a montante, e, portanto, ou então continuamos a ter gastos brutais ao nível dos equipamentos de proteção individual, sabendo que não temos condições financeiras, nós, eles, os dirigentes destas instituições, para acudir. Aqui a Câmara também ajudava se tivesse um plano, claro. O que é que faça às necessidades? O que é que a Câmara pode ou não ajudar? O que é que vamos ajudar? Ter um plano, previsibilidade, dar... O mesmo ao nível dos clubes, das coletividades, que estão com uma quebra brutal de receita, receita de fabricação do bar, de receita na atividade desportiva, porque se não há atividade desportiva não entram mensalidades. Se ninguém paga as mensalidades, como é que eles mantêm a sua estrutura de funcionamento? Deixam de pagar a luz? Deixam de pagar a água? Despedem os seus funcionários, aqueles que os têm? Demos aqui também um apoio extraordinário, que se consumiu em dois, três meses. Como é que vamos fazer os meses que já passaram, entretanto, e como é que vamos fazer daqui para a frente? Porque é que não temos também aqui previsibilidade? O que é que eles podem contar? Vamos deixar fechar atividades, modalidades, instituições? Como é que vamos ajudar estas pessoas? Depois, ao nível das empresas, das pequenas empresas no barreiro do comércio local. O que é que vamos fazer? Qual é o nosso plano? Como é que vamos ajudar? Depois, ao nível das famílias, estou farto de falar na questão das famílias. Como é que vamos ajudar as pessoas que estão em lay-off? Os que foram despedidos e que continuam porque organizaram a sua vida em função de terem emprego. Quais são, Sr. Presidente, a evolução dos números do desemprego? O Sr. Presidente, aqui uma vez, trouxe-nos esses números e bem, mas depois não voltou a trazer quais são. Essas pessoas não nos interessam. Como é que podemos ajudar essas pessoas? Não podemos pensar num plano a quem teve de assistência à família e estamos a pensar ao nível do gabinete. Como é que vamos ajudar? Já falámos, aliás, Sr. Presidente, sobre isso. Como é que podemos ajudar? Mas estamos aqui uma gota de água. Como é que vamos ajudar as pessoas que estão com dificuldades em pagar a renda da casa? Ou o quarto? Ou quando acabar as moratórias dos bancos que pagam a sua própria casa? Ou o IMI, ou o IMI, que resolvemos até, em alguns casos, triplicar, não atendendo sequer à questão social do respectivo proprietário, dizendo que só é proprietário, taxe-se, pague. Como é que fazemos? Não ajudamos as pessoas? Continuamos só preocupados com as grandes obras? Não temos aqui um plano a sério do ponto de vista social para acudir, digamos assim, às famílias com mais dificuldades? Eu acho que temos de ter. Eu acho que temos de ter. Portanto, ou seja, Sr. Presidente, isto é a crítica seguinte, como é que vamos gerir o nosso orçamento e adaptar nos próximos meses e no início do ano que vem, portanto, nos próximos meses, orçamento deste ano e no início do ano que vem, o nosso orçamento é estas que eu considero necessidades prementes daquilo que são as nossas grandes prioridades. Tem de ser as pessoas, tem de ser a economia. Não é só, já estou a falar de dizer isso, fiquem lá sem fazer uma rotunda ou outra, ou o tal edifício para o Presidente da Assembleia Municipal. Este já estava lançado, é verdade. Mas outros que não estejam eventualmente lançados e que não são, de facto, prioritários. Se for preciso abandonar uma obra de um milhão ou de um milhão e meio, com isso acudimos a dezenas e dezenas ou centenas de famílias para ajudar a que não percam a sua própria casa, a que não tenham uma ação de despejo, criar um programa, de facto, para apoiar as pessoas que têm essa dificuldade. Já nem falo na questão da habitação social, isso é uma outra questão. Era isto que eu gostava hoje, nesta reunião de abertura do ano letivo, quando vimos um conjunto, na minha opinião, de responsabilidades, em termos do sinal que damos, mais até do que a organização em concreto, de grandes eventos por aí, espalhados um bocadinho por todo o país e das mais diversas matrizes e vertentes. Mas era isto que eu gostava, quando falamos da questão do Covid, de perceber, quando falamos de mais restrições já levantadas e impostas pelo Governo a partir de ontem, com impactos brutais ao nível económico também, e se tem impactos económicos, vai ter impacto ao nível das famílias, portanto ao nível social, qual é o nosso contributo para os nossos, para o nosso território, para os nossos munícipes, para os nossos bombeiros, para as nossas instituições sociais. Sra. Vereira, adora Sara Ferreira. Duas instituições sociais que têm cantina social no Barreiro. Até agora receberam zero de suplemento da Segurança Social. Eu não estou a duvidar daquilo que a Segurança Social lhe disse, não estou a pôr em causa à sua palavra. Na prática, é o que interessa às instituições, duplicaram durante algum tempo o número de refeições às pessoas que precisavam, porque ficaram sem nada, e a precisar de apoio, pelo menos ao nível da alimentação. As instituições, os franceses e a Santa Casa da Misericórdia, não lhes disseram que não, em alguns casos tiveram apoios do Estado, do Governo, via Segurança Social, zero. Agora, com o aumento, para além do número de refeições, de tudo, da logística, dos sacos, dos descartáveis, que era preciso dar em relação a... Portanto, o que é que a Câmara pretende fazer em relação a estas instituições? Ou vamos esperar até termos uma insustentabilidade financeira e elas digam assim, olha, já não fornecemos mais nenhuma refeição. Sou Presidente, mais uma crítica, o socialismo não pode ser isto, tem de ser a ação concreta para ajudar as pessoas que precisam, na altura que elas precisam. E, portanto, o meu apelo e a minha... É uma crítica? É, mas é acima de tudo um apelo que ainda vamos a tempo, não está nada feito, não há um plano de contingência a nível local que responda a estas questões todas, mas ainda vamos a tempo de fazer. E hoje estou disponível para colaborar nesta matéria, não é? Gastarmos melhor o nosso dinheiro, gastarmos, tentarmos ir mais para aqueles neste momento que precisam, de facto, da nossa ajuda e se não a tiverem, não têm mais ninguém que os possa acudir. E, portanto, o apelo que faço, Sra. Vereadora, é para estas instituições em concreto, que são duas, vamos lá ajudar também extraordinariamente, porque o Governo não os dá a fazer. Prometeram-lhe assim, prometeram-lhe às instituições, eu sei que a sua palavra aqui foi verdadeira e rigorosa, mas já passaram não sei quantos meses e nada. Portanto, era isto que eu queria falar em relação ao Covid e vou terminar com o regresso às aulas de forma muito rápida, porque já gastei aqui há algum tempo, mas eu creio que isto é relevante. Eu creio que é relevante trazer estes temas à reflexão do Sr. Presidente e dos seus vereadores. Em relação ao regresso às aulas, não é fácil garantidamente para professores, para funcionários e alunos, portanto, desejo que seja um bom regresso, com uma responsabilidade acrescida por parte de todos, num ano letivo que vai ser naturalmente diferente, como foi o último período do ano passado. Tenho a certeza que estão todos a empenhar, falei com muitos professores, muitas direções das escolas. Gostava de saber se o acompanhamento que foi dado pelas diferenças de entidades tem contemplado aqueles que também são barreirenses e que não podem ser de segunda, que são os colégios e as escolas privadas, porque os alunos que lá estão e os professores que lá estão são nossos, concidadãos, portanto, têm tanto direito à sua proteção e à sua saúde como os outros. Portanto, uma ajuda a este nível é, obviamente, muito bem-vinda. Saber se não há aqui nenhuma, como tem havido em muitas coisas, só do ponto de vista que às vezes não percebo se é ideológico, se é outro, mas que não tem racionalidade, pelo menos quando estamos a falar de saúde pública. Portanto, saber se também houve apoio a este nível. Perceber se houve testes ou não a professores e funcionários, se sim, se não, e o porquê do sim ou do não, porque nós na altura decidimos testar, portanto, saber como é que isto funcionou agora ao nível, a este nível. A distribuição de álcool gel nas escolas, se foi feito, se não foi feito, eu não percebi, mas se foi só para as nossas ou foi para todas? Sei que houve só para as nossas. Portanto, as privadas, por exemplo, aqui não tiveram apoio e as do Ministério da Educação, o que veio foi do Ministério da Educação. Mas todas tiveram, digamos assim, a este nível. Muito bem, a Sra. Vereadora respondeu-me e assim fica já, pelo menos, esta parte, claro. Ao nível da falta de professores e de funcionários, se está tudo coberto a todos os níveis das escolas, sejam da nossa responsabilidade, sejam do Ministério da Educação, o qual é por escola as necessidades a este nível. Eu tive a oportunidade de fazer uma volta por algumas escolas, e aí já não vai para a Sra. Vereadora da Educação, para os Sra. Vereadores que gerem o espaço público na cidade. Escola básica de palhares, semáforos desligados e ausência de passadeiras. Não estão pintadas, não existem. Escola básica, número 5 do Alto Sachalinho, na Avenida do Cacho. Os traços da antiga passadeira estão lá, já não é uma passadeira, mas parece. Há muita gente a atravessar ali. Era importante, principalmente nas imediações das escolas, terem atenção a estas questões, porque isto pode causar acidentes, e quando estamos a falar de crianças, creio eu, ainda mais complicado é. Escolas de biotecnologia não são miúdos, não são crianças, mas são jovens. Há ausência de pintura de passadeiras. Há muitas obras a serem feitas, eu percebo, mas há um início do ano escolar, há uma afluência de alunos, há aquelas, portanto, dá prioridade. Tenho aqui, Cantinho Alegre, da Colégio do Canto Alegre, na Penalva, tenho aqui, é verdade que é mais desconfinado, digamos assim, muitas escolas na malha mais urbana, onde as passadeiras estão lá, mas quase que não se veem. Era preciso um reforço de pintura nesta altura. Nós temos de cuidar um bocadinho, e ver a questão da semaforização, eu acho que está perigosa a solução encontrada na escola básica de Coina. Aquela solução, ainda mais que uma passadeira quase que não se vê as respectivas pinturas, e com a retirada ali das lombas, não acho que tenha sido a melhor solução. Mas é a minha opinião, mas mais uma que me preocupa. Como muitas outras que tenho falado, olha, os fidalguinhos ao pé do café, a vida é bela, que não é diretamente para uma escola, mas há muita gente que vai, muitos minutos que vão para ali por causa da lógica do acesso aos transportes, e por aí fora. Portanto, isto também é importante, falar de segurança rodoviária, falar destas questões da vida da cidade, quando falamos, porque isto tem impacto direto, naturalmente, ou pode ter, e podemos evitar, trabalhando melhor, de forma mais organizada, podemos evitar tragédias, problemas.